Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Eu declaro e profetizo um novo tempo, tempo de restauração, tempo de restituições. Todas as vezes que eu declarar isso, eu falo assim, eu creio, eu tomo posse, tenho um novo tempo chegando para a minha vida. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É o que Deus tem para você, já agora, já agora, acredite nisso. Olha, Deus tem coisas lindas e especiais preparadas para a tua vida. Toda glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. É mais do que você está pedindo, é mais do que você está imaginando. É o que Deus tem para você. É tempo de restauração. E o que Deus faz é infinitamente superior. É sempre, sempre infinitamente superior. Por isso, vem um tempo de grandes e poderosas oportunidades para nós. Nós vamos viver um tempo novo. Se você crer, você vai viver um tempo novo. São 52 dias de fé, de glórias e milagres. 52 dias sabáticos para a nossa vida. O que quer dizer isso? Que tempos de descanso estão chegando. E aprendo uma coisa. Filipenses diz, pois Deus está agindo em vocês. De que forma? Dando-lhes o desejo, chega. Eu quero uma vida nova. E o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. E se tem uma coisa que é do agrado de Deus, é o seu povo viver uma vida gloriosa, abundante. É tempo de gerar campeões na vida, na família, na profissão, no ministério. Filhos campeões, empresas campeãs, vendedores campeões, líderes campeões. Levante-se, levante-se, com fé e vá. Deus honrará as suas atitudes de fé, de perseverança, de resiliência. Sabe esse poder de regeneração? Creia. A fé já era campeões. Tome posse de uma vida campeã, vitoriosa. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Seja cheio de glória, é tempo de restauração na sua vida. É tempo de viver um novo tempo. Eu abençoo a tua vida, eu concordo com as transformações na sua vida. E eu declaro que o melhor tempo da sua vida está por vir, está chegando. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.